Eu estou transmitindo já. Já está, já. Vamos ver como vai ficar. Eu estou. Amém. Já está? Vou mandar para você. Mandei para você, hein? Mandei para você. 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 Se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1ª. Mandei para você. 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 Mandoi para você. Mandei para você. Essri. E as ruas de ouro em cristão Pensando-nos será glorioso Nesse ano que o fogo te dão E cantando a guarda chegada Nos que vencerá tributação Pensando-nos será glorioso Vê o brilho da vida em luz Cujas margens juncadas de rios São a glória de nosso Jesus Aterá na perfeita glória Pois Deus mesmo o barco brilhará E o morreiro com sua esposa Pois de dia estrangecerá Estarás celestial pelo dia Que a gente é grande e o mar Que das águas a nossa glória Ao passar os mortos sobrirá Respeitores que reclam a morte Sem constante não voltes atrás Doença, 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 doença É Jesus É Jesus o que eu morrerá É glorioso É glorioso pensar É glorioso pensar Os prazeres Os prazeres que acolhem aqui Não abenço 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 No meu salva Foi na luz, foi na luz Outro dia eu vi Meus reiados, passeados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me lembro em sua luz Eu ouvi a falar Dessa graça sem pai E dos céus do nosso Jesus Mas eu sou do meu Deus Foi na luz, foi na luz Outro dia eu vi Meus reiados, passeados Em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti Meu pecado errei Sobre mim a espada da lei Apressado fugir Em Jesus Em Jesus Respondi E abri O segundo Meio Achei Foi na cruz, foi na cruz Outro dia eu vi Meus peinados, passeados E agora me alegro em Jesus Foi na cruz E agora me alegro em sua luz É um tiloso, então, este meu coração, conhecendo o exército, o amor. Ele levou, meu Jesus, a sofrer lá na cruz, a salvar o nosso pobre peitador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, o amor. 151 da arma cristã Fala Jesus querido Ele está falando Desde a hora que nós O Senhor Jesus está falando Basta deixar abrir o teu coração E ouvir a voz do Senhor Jesus 151 da arma O Papa sempre é o nome do Senhor Jesus O Deus O Deus O Deus O Deus O Deus O Deus Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto, saca a Tua vossa ouvir, enche-me de contores, regoço pra te servir. Fala, Jesus querido, fala com Tua bondade, fala com Tua bondade, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim. Fala, Jesus querido, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim. Fala, Jesus querido, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim. Fala, Jesus querido, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim. Fala, Jesus querido, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim. Fala, Jesus querido, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim. Fala, Jesus querido, fala com Tua bondade. Fala, Jesus querido, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim. Fala, Jesus querido, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim. Fala, Jesus querido, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim. Fala, Jesus querido, fala com Tua bondade, fica ao pé de mim. Esse mesmo sonho Vamos estar mais empenhados em buscar o reino de Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Desejamos essa oportunidade Passar a continuação do escudo para o irmão Decarga o reino de Deus Louvado seja Deus Cumprimento a todos os irmãos e amigos Com a paz do Senhor Jesus Amém Daqui a pouco devolvo o microfone Decarmos Nós agradecemos a todos os irmãos Amigos que estão conosco Nesta noite Nós intitulamos este culto Culto com a família Eu sei que Nos dias que nós estamos vivendo Tem sido difícil Não tem sido fácil O inimigo Procurando destruir famílias Mas o Senhor Jesus Vem para restaurar Os nossos O nosso Claro A nossa família E Cada um que está aqui nesta noite Tem um pedido Amém Então A não ter correndo o culto Você vai orando Vai falando com Deus E Deus vai visitando O coração daqueles A qual você quer ver Ele sentado ali Para glorificar o nome do Senhor Eu quero fazer uma oração Mas antes eu vou ler os nomes Dos pedidos de oração Também já quero agradecer O irmão dele Quero-lhe Emile E Zilda Isso Deus abençoe Seja bem-vindo Nosso meio Nosso irmão dele Eu estive um dia ali na casa dele Junto com Israel Eu fazendo uma oração E eu tenho certeza Que esta alma Esta família É preciosa Aos olhos do Senhor Lembra? E quando ele tem um testemunho maravilhoso Eu sei que Hoje talvez não daria tempo De ele contar Mas já fico com o vídeo Para vir outra Outra quinta-feira aqui E falar Daquilo que Deus tem feito Na vida dele E eu sei que Muitos irmãos aqui Também tem testemunho Para contar O que Deus fez O que Deus está fazendo E o que ainda vai fazer No lado do Senhor Oração para Marcelo, Silvia Yuri, Ellen e família Também oração José Luiz Ivana José Augusto Também oração Para Pamela Amanda Camila Ana Também para o pastor José Antônio Também para o pastor Elvio Nath e Turama Permitindo Deus Ele estará indo Para Goiânia Conseguiu ali um médico Na cidade de Goiânia Ele vai estar lá E o irmão Heber Talvez a gente Vai lá no sábado Para visitá-lo E eu tenho certeza Que Deus Vai entrar com providência Na vida do pastor Elvio Também em favor Irmão Ranuil Irmão Ranuil Fez uma cirurgia O irmão estava mostrando A foto ali Ele teve que fazer Uma cirurgia no rosto E vamos continuar orando Para que Deus Entre com providência E Seja A recuperação Mais rápida Do que nós Possamos imaginar Amém? Então vamos ficar em pé Para nós orarmos E outros pedidos Nós temos ali Diversos irmãos Nos acompanhando Pela rede social A irmã Maria José Lá no Rio Grande do Norte Os nossos irmãos Ali de Monte Azul Paulista Também de Catanduva Tem diversos irmãos Nos acompanhando Pela rede social Que Deus abençoe A cada um dos irmãos E Confia no Senhor Eu não sei Qual É o pedido Que você tem feito Ou que você está fazendo Qual bênção Você precisa Do Senhor Ele tem para te dar Amém? Louvado seja Deus Então vamos Confiar no Senhor Jesus Louvado seja Deus E a glória do Senhor e a glória do Senhor E o Senhor e enfim dominará E o Espírito de Deus Venha Fluirá Como o fio Como o chão Vai caigar O amor Pai Nos pontes E vai Descobriar E a glória Do Senhor Enfim Dominará E o Espírito de Deus Venha Fluirá 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 Deixa fluir Deixa que o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração Nesta noite Aleluia Louvado para o Senhor de Deus A palavra de Deus diz assim Bem-aventurado Aquele que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Pois comerás O trabalho das tuas mãos Feliz será E dirá bem A tua mulher Será como a videira Frutífera Aos lados da tua casa Os teus filhos Como plantas de oliveira A roda da tua mesa Eis que assim será abençoado O homem que teme ao Senhor O Senhor te abençoará Desde o Sião E tu verás o bem de Jerusalém Em todos os dias da tua vida E verás os filhos de teus filhos E paz sobre Israel Aleluia Salmo de número 128 Senhor meu Deus Nós somos gratos a ti ó Senhor Por estarmos reunidos neste lugar Senhor Jesus Pela tua presença gloriosa meu Deus Ó Senhor Neste ambiente ó Senhor Abençoa cada família Que está aqui nesta noite Sendo representados neste lugar Meu Deus estenda as mãos de poder ó Senhor Alcançando cada coração Daqueles que precisa Que eles que encontram contigo ó Senhor Ó Deus eterno Abençoa o decorrer deste culto Abençoa o mensageiro da tua palavra Fala aquilo que nós precisamos ouvir Senhor meu Deus Os louvores que serão enviados a ti ó Senhor Nesta noite Ó Deus Senhor Jesus Vida com cada coração Vida com cada um nesta noite Os nossos amigos Que possam sentir a tua presença Deus amado Nós buscamos em ti Porque sabemos que de ti vem a recompensa Abençoa o meu Deus Esse pedido de oração Estenda as mãos de poder ó Senhor Dando a cura Dando a libertação Meu Senhor amado Pois o Senhor conhece A necessidade de cada um E abençoe a todos os irmãos Que estão ó Senhor Jesus Nos acompanhando pela rede social Estenda as mãos de poder Estenda as mãos de poder Alcançando os irmãos Principalmente ó Senhor A nossa irmã Maria José Lá no Rio Grande do Norte Ó Senhor Deus amado Ó Senhor Seja com a tua serva E naquele lugar Meu Deus Que o Senhor abençoa Aprenda as formas Meu Deus Para que o Evangelho Seja anunciado Naquele lugar Senhor amado Nós pedimos esta bênção Credo que assim será Na nossa vida Desta noite Aleluia Louvado seja Deus Podem sentar O grupo ETL Já estará louvando O Senhor Jesus E depois Na sequência O irmão José Carlos Estará dando sequência No culto Agradecemos também A todos os visitantes Que estão conosco Está aí a mãe do irmão Israel A irmã Também Nossa outra irmã Que está ali Eu não me recordo o nome Deus abençoe a todos O Senhor O Acre O Acre O Acre O Acre O Acre Eu tenho passado A todos os papás Que estão Jesus Amém Chamados Nós Oramos O Acre O Acre O Acre O Acre Deixe O Acre O Acre O Acre Eu O Acre O Acre O Acre O Acre São tantas bênçãos que eu tenho pra honrar E vitórias pra compartilhar Eu não sei por onde começar Me aperta o coração Quanta gente que já foi jurada Quanta gente que aceitou Jesus Hoje quero te agradecer Querido Senhor A minha vida sem Jesus não tem nenhum sentido É um barco a deriva no meu sumar Se hoje vou te vencer É porque Jesus morreu Eu só falo a vida Vencer só é vitória se tiver amor Não desistir na luta, venha no Senhor Se o mundo tem seus tempos Deus tem muito mais Ele é a vida eterna Te adoramos Jesus Te adoramos Te louvamos por tantas glórias Te louvamos por este milagre E é nossa filha Te adoramos Jesus Te adoramos Pela graça e poder Ele é a vida eterna Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te louvamos por tantas vitórias Te louvamos por este milagre Que é nossa filha Te adoramos Jesus, te adoramos Pelo amor, seu poder e a tua glória Nossa vida é conquista de vitória em glória Te adoramos Jesus, te adoramos Te louvamos por tantas vitórias Te louvamos por este milagre que é nossa vida Te adoramos Jesus, te adoramos Pela graça e o poder da tua glória Nossa vida é conquista de vitória em glória Nossa vida é conquista de vitória em glória Pela graça e o poder da tua glória Pela graça e o poder da tua glória Vamos estar todos nessa união Porque eu creio que é essa união Que nós vamos viver quando estiver ali no céu Então já podemos sentir Essa alegria, essa união Eu me sinto bastante E já vamos continuar com o produtário Porque o jornal anda Mas nós temos bastante irmão Que o povo de novo recebeu o irmão Gil O seu primeiro, o irmão Jesus O irmão de Jéssica ali O irmão de Jéssica ali Hoje nós não se conhecemos Então se nós Vamos morrar Porque vamos morrar o Senhor Porque esse Deus Que oferece o nosso morro Porque esse Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor E o Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor estarmos aqui nessa noite. Salve a minha igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você não vem aqui em vão. Se você precisa de algo, o nosso Deus está aqui. Glória a Deus. 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 Fico 7 Fico 7 Fico 7 Todo câncer, hemorragia Toda bronquite pra curar Toque em Cristo Toque em Cristo Toque em Cristo Toque em Cristo Toda letra paralisia Vem que espero pra curar Toque em Cristo Toque em Cristo Toque em Cristo Toque em Cristo Toque nele Só ele pode te curar Toque nele Pra doença ele estará Tenha fé Ele quer te ajudar Te ajudar Ele é o Cristo Toque nele Só ele pode te curar Toque nele Pra doença ele estará Tenha fé Ele quer te ajudar Te ajudar Ele é o Cristo Toque em Cristo Toque em Cristo Toque em Cristo Ele quer te ajudar Ele quer te ajudar Toque no Senhor Às vezes Às vezes você fica aí com receio De se entregar a Jesus Não precisa Não precisa ter receio Porque ele está aqui Pra te ajudar Ele quer te ajudar As mãos dele estão estendidas Estão estendidas Estão estendidas Pegando a carona No WhatsApp O desespero A angústia da mãe De olhar e não conseguir fazer nada Mas quando nós confiamos Nós confiamos no Senhor Deus faz Eu vi o menininho já correndo Pulando pra lá e pra cá Isso é Deus que faz Né? Isso é Deus que faz Então toque nele Amém? Toque nele Confia nele O menino O menino engasgou Né? Eu não vi a cena Mas os pais Estão aí pra Testemunhar E o desespero Dos pais De ter que correr Com a criança Desacordada Mas está aí já correndo Brincando Pulando Né? Isso é Deus É Deus Então por isso que você Nessa noite Toque nele Qual é o seu problema? Né? Que ele não pode solucionar Deus pode tu Amém Se o Senhor Trastou um plano Em teu viver Fico certo Ele faz Acontecer Tenho paciência Se eu fico a esperar, cumprir tudo no momento vai chegar. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Seu Senhor chamou a mim, fica do meu lado, não duvido vou em frente, a bênção vem. Deus tem amor perfeito, pra tudo ter conceito. Não vou chorar, só vou dizer, sou mais que vencedor. Eu já tive experiências com Jesus, fui provado, humilhado, me senti. Os meus inimigos vão para vir, confiei em Jesus, me deu vitória em ti. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Se o Senhor chamou a mim, fica do meu lado, não duvido vou em frente, a bênção vem. Cante. Deus tem amor perfeito, pra tudo ter conceito. Deus tem amor perfeito, pra tudo ter conceito. Não vou chorar, só vou dizer, sou mais que vencedor. amor perfeito, Deus tem amor perfeito. Deus tem amor perfeito, Deus tem amor perfeito. Deus tem amor perfeito, Deus tem amor perfeito. Cuida de ti. Pra tudo ter conceito, não vou chorar, só vou dizer, sou mais que vencedor. Deus tem amor perfeito, Deus tem amor perfeito. Só quem é que vencedor, Deus tem amor perfeito. Deus tem amor perfeito. Deus tem amor perfeito. Deus tem amor perfeito. Padre. Deus tem amor perfeito. Deus tem amor perfeito. Deus tem amor perfeito. Deus tem amor perfeito. A gente vai vir a felicidade de alegria. A gente vai estar aqui. A gente vai vir a felicidade de Deus. A gente vai vir a felicidade de nós. A gente pude com a família, né? O Senhor Jesus Cristo merece toda a honra e toda a glória, porque se não fosse a misericórdia dele, e o cuidado, né? Nós não teríamos esse momento em família Para estarmos em quilômetros Agradecendo a nossa família Isso a gente chama minha grande família Então nós não vamos ao Senhor A gente nos ajuda Salve, salve, salve Salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Eu sou o invalor Pela luta de vencer Hora de independência E deixo discípulos em si Não posso viver Longe do meu amor Senhor Não posso viver Longe do meu amor Senhor Não posso viver Longe do meu abraço Senhor Abraça-me 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 O invalor Não posso viver Você Abraça-me Ronde do Teu amor, Senhor, não posso viver. Ronde do Teu amado, Senhor, não posso viver. Ronde do Teu amado, Senhor. Abraça-me, 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 Abraça-me. Ronde do Teu amado, Senhor, não posso viver. 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 Agora, até com o Senhor Jesus, eu vi muitas coisinhas ali, eu vou dar um pequeno testemunho, porque eu não é grande, né, para o Senhor me surpreender. Esses dias, nas minhas séries de finalzinho de abril, eu vou colhendo lá, mexendo no aplicativo, né, eu falei, quer saber, eu vou dar um documento aqui para ver o que vai dar. E o Senhor Jesus me surpreendeu, meu irmão, hoje eu estou no parímetro de nove anos, e o Senhor Jesus me concedeu a aposentadoria por ter vindo a prefeição. E o Senhor Jesus me concedeu a prefeição. Jesus me concedeu a prefeição, que é uma de Jesus, que é uma de Deus que eu acho que traz, né, na minha aposentadoria por ter vindo a prefeição. buscamos o Senhor e a gente vai aprendendo que é caminhar uma das pessoas que nos ouve a Deus que nos surpreende cada vez é só a gente ter que confiar ser fiel e se entender a gente e a gente sempre consiga os seus filhos e os seus filhos e os seus filhos sempre que leio a história de Cristo eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto sentir suas mãos eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto em chute para mim olhar os seus olhos serios e negros oh como eu seria tão feliz tão feliz e ela e ela inspirado a fé e também confiança Amém. Eu sei que eu aceito o que está na terra, é falsa, a inspiração, e o amor de Deus. Não creio, não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, sem parte de dor. Eu creio no Cristo, de rosto alegre, eu creio no Cristo, que é vencedor. Amém. 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 Salve-nos com a paz, Senhor Jesus Pelo amor de Jesus Para agradecer por tudo que Ele tem feito Na nossa vida Ele mora acima de tudo Além do universo Mas pra te ajudar Sempre está bem perto Dos montes e vales Atravessa a ponte Sabe onde fica a dor De um coração ferido Sabe levantar o ego caído Nas obras do mal Ele sabe dar fim Eu não conheço você Nem sei tua história Se há algum problema Te assola agora Fale com Jesus Fale com Jesus Se a escuridão da angústia No mundo em sala Você faz de tudo Luta e não tem nada Ele é a cruz Ele é a cruz Pode pedir que Ele está aqui Pode chorar que Ele vai consolar Ele é feito meu campo e atende Pode acreditar Pode acreditar Pode estender suas mãos para o céu Ele é amigo Ele é justo e fiel Faz o impossível Se tornar possível Pra te abençoar Só Jesus Pra te ajudar Eu não conheço você Nem sei tua história Se há algum problema Te assolva agora Fale com Jesus Fale com Jesus Se a escuridão da angústia Tomou tua estrada Você faz de tudo Luta e não tem nada Ele é a cruz Ele é a cruz Ele é a cruz Pode pedir que Ele está aqui Pode chorar que Ele vai consolar Ele entende meu campo e atende Mas não acredita Pode estender suas mãos para o céu Ele é amigo Ele é justo e fiel Faz o impossível Se torna possível Pra te abençoar Só Jesus Só Jesus Pra te ajudar Só Jesus Eu tenho uma saudação Eu tenho uma saudação Vou contar um pouquinho Tentar levantar Tentar levantar na cama Tentei mexer as pernas E as pernas Eu não sabia que meus pés Eu não sabia que meus pés estavam no chão Eu não sentia o frio Não sentia tato Não sentia nada Não sentia os pés batendo no outro Quando eles caíram da cama do lado Aí a hora que eu fui soltar o meu corpo A minha mãe estava na minha frente Ela me acabou E colocou na cama novamente Ali passou um filme na minha cabeça Eu tinha uma filha pequena Foi uma situação Difícil Eu era novo E Tinha uma vida pela frente Eu Como sacerdote do meu lar Como Eu tomava Eu que Pagava todas as contas Então O homem Pensa em tudo Na hora passou um filme E eu não sabia O que eu iria fazer Naquele momento Mas Quando servimos Um Deus vivo Nosso Senhor Jesus Ele nos traz a paz Que excede todo entendimento Aquele momento Eu chorei, chorei, chorei Aí me veio Aquela paz Aí me veio aquilo que? A confiança Por que? Quem eu sirvo? Quem você serve? Muitas vezes Na hora da tempestade Nós olhamos pra onde? Pro vento Quando o Pedro afundou Ele olhou pra onde? Pro vento Muitas vezes Você tem olhado pro vento E não olhado Para o Senhor Jesus Que você serve Deixe de olhar pro vento E olhe pra Jesus Ele ainda Faz milagres Ele ainda Faz o coxo andar Ele ainda Faz o paralítico Levantar Eu sou provável Do que o Senhor Jesus fez Depois desse Erro médico Todos vinham E falavam pra mim Ó, tem um médico Em São Paulo Eu ia fazer cirurgia Ó, tem um médico Em Matão Eu ia Eles me abriam novamente A minha coluna Olhavam E falavam assim Pra mim no outro dia Não tenho o que fazer Você não vai me movimentar Nem o dedo do pé mais E fui, fui, fui Eu fiz cinco cirurgias Cada um Seis cirurgias Cada um com médico diferente E os médicos falaram Que não tinha mais jeito Só que eu continuei Crendo Porque naquele momento Eu tava indo por Ouvindo a carne Ouvindo as pessoas Por que ouvindo as pessoas? Porque todo mundo Chegava e falava Esse médico é excelente O que acontece? Eu fui pela Carne Mas o médico dos médicos É o meu Senhor Jesus Quando eu parei E falei Não Eu não vou mais atrás Porque eu confio Nele E foi por ele Que eu estive Naquele lugar Porque muitas vezes Quando você arrega a tua mão E diz assim ó Senhor me usa Não é na frente No altar O Senhor muitas vezes Quer te usar Em meio a dor Em meio a situações Na sua vida E você não entende Ele quer te levar no vale Pra que você tire Aquela pessoa Que está no vale Mas você não quer passar o vale Você quer passar somente Aqui no altar Com o microfone na mão Cantando e louvando Mas você tem que louvar Em meio ao vale também Porque aonde você estiver Ali o Senhor estará contigo Não importa Não importa se é no vale Não importa se é na cova Não importa se é na necessidade Continue adorando Continue louvando E exaltando O nome do Senhor Jesus Foi passando o tempo Foi passando o tempo Nós queremos as vezes As nossas bênçãos Para ontem Mas foi lá no final de 2013 Presta atenção no ano Final de 2013 Foi passando o tempo Passando o tempo A situação A opressão Do inimigo Visitas Iam em casa Pessoas vieram chegar E falaram pra mim Se eu estivesse nessa situação Eu tirava a minha vida Eu falava Senhor tem misericórdia Não ouve o que ele fala Tem misericórdia Nessa vida Continuei passando Foi no final De 2018 Aonde eu comecei a mexer o que? As pernas? Não Somente a pontinha do dedo do pé Ali eu glorifiquei E exaltei Porque todos os dias Que a fisioterapeuta Ia na minha casa Ela catava minhas pernas E colocava nas pernas dela E falava assim ó Mexe Eu falava Senhor Que hoje seja o meu último dia Quando eu abrir a tua boca Abra pra profetizar Sobre tua casa Sobre tua vida Não desista Não desista Creia no que o Senhor tem Para a sua vida A tua palavra tem poder A tua palavra tem poder Muitas vezes você olha e fala Você olha e fala Eu? A minha casa? Eu não posso Você não pode Mas o nosso Senhor Tudo pode O nosso Senhor Jesus Tudo pode Creia Ah é um câncer irmão A situação não tem mais jeito A minha também não tinha Para os homens não Mas Deus vai além da medicina Ele vai além do remédio Do medicamento Ele vai além do que pensamos A nossa Bíblia nos diz isso Que o Senhor tem preparado Para nós O que nem chegou No nosso pensamento E o que você está pensando hoje? O que tem em teu pensamento? Você tem pisado em duas canoas? Você não confia no seu Senhor Jesus? Foi no final de 2018 A história é longa Eu estou só Estreitando a situação No hospital Deus me levou Lá Deus me usou Como um cano vazio Naquele lugar Em meio a dores Onde os homens Pediam para orar Eles falavam assim para mim Olhavam para mim E pensavam Depois um virou amigo meu Vinha na minha casa Ele era muito rico Ele era maçom Ele ia na maçonaria Depois da oração Ele veio na minha casa Só vou contar esse testemunho dele só Mas tem muitos Ele veio na minha casa Ele falou assim Depois daquela oração Eu ia deixar minha esposa Depois daquela oração Tudo mudou na minha vida Eu não quis mais largar da minha esposa Eu não quis mais acabar Com a minha família Eu não quis mais acabar Com a minha família Eu tenho duas empresas Não quis mais acabar Com as empresas dele Por quê? Porque naquele momento Deus usou Um vaso Em meio as dores Em meio as situações Que ninguém quer passar Quando estamos no vale Nós achamos Senhor Como é o pecado Que eu fiz errado Senhor Não pergunta isso O que tu queres de mim Senhor Jesus Em meio a esse vale Se tu queres Eis-me aqui Senhor Usa-me Senhor Eu me coloco Nas tuas mãos Guia-me Senhor Conforme tu queres Leva-me Senhor Aonde tu queres Não aonde eu quero Porque Naquela época Jesus podia ter andado Nos melhores carros Ele era humilde Ele andava bem Foi Em vários lugares Levar a palavra Hoje Muitas vezes A gente fala assim Ah eu não vou Porque eu não tenho um carro Mas você tem duas pernas Quando você tivesse Na minha situação Na cadeira de roda Onde eu estava Você ia falar assim Se eu tivesse As minhas pernas Eu iria levar tua palavra Senhor Louve Agradeça Pela tua vida Por aquilo que o Senhor tem te dado Louve aquilo que você tem hoje Agradeça Pois o mais ele fará Mas no tempo dele Foram cinco anos Em cima daquela cadeira de roda Todos os dias Senhor Eu creio Eu creio Eu creio Que o meu dia vai chegar Senhor Eu creio Eu creio Que a tua cura vai chegar Aí o Senhor fala Filho Acalma o teu coração Porque somos carne Chegou uma hora Que não aguentamos Era muita dor Muita dor Mas aqueles cravos E aquela coroa Eu acho que doeu muito mais Quando lembrares das tuas dores E olhar Para a tua situação Lembra Daqueles cravos Lembra Da dor que ele sentiu Lembra do sangue Que escorreu O preço que foi pago por ti Não murmure Adore Louve Exalte o nome do Senhor Jesus Oh Aleluia Amém Glorificado Exaltado Amém O Senhor Glorificado Amém Glorificado Amém Quando eu voltei Nos médicos Que me abriam Que falaram Que eu não ia movimentar Mais as pernas Eles olharam Para mim E começavam a chorar Aí eles falaram assim Só tenho uma coisa Para te falar É um milagre De Deus Eles viram Um milagre acontecendo Se você não viu Creia Creia Se você quiser saber Mais da história Vem Se Deus permitir No próximo culto Se o irmão me deu oportunidade Eu vou estar aqui E vou contar por inteiro Para vocês Agradeço a oportunidade O nome do Senhor Jesus Continue crendo e adorando Aleluia Glória a Deus Deus abençoe Deus abençoa Deus tem graça Amém 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 E nós já vamos ouvir a mensagem de Deus Nesta noite, por Mãe Israel Saúde, eu vejo novamente Para o pastor Jesus Eu queria agradecer A todos os irmãos que oraram a nosso favor A favor do nosso filho Como o irmão disse Que Jesus ainda opera Ele faz melhor A minha esposa ainda vai contar O testemunho detalhado Porque ela hoje não tem condição Porque ela está sem voz Mas o Senhor esta semana Nós vimos de perto O que é viver um milagre Nas mãos do Senhor Quando o neném pegou o neném Sem sinal nenhum de vida Estava gelado Roxinho E ali Ele falou assim Que tinha dado parada Carta respiratória E a minha esposa Estava lá dentro Eu nem sabia Estava lá de fora Não pode entrar os dois Estava com a minha filha Para o lado de fora Mas ali Depois ela me contou Eu vi O quanto o Senhor nos ama O quanto Ele faz por nós E nós fazemos tão pouco E ela vai contar Ainda com detalhes Porque Eu ainda não Não consigo falar tudo Ela também não Mas na hora certa O Senhor vai preparar E nós vamos Vamos cantando assim Mais uma hora Nós vamos contar Tudo o que o Senhor Tem feito por nós Nós somos grátis Pelo amor dos irmãos Muitos irmãos Tem um amor muito grande Essa família Porque não tem nem o que falar Muitos irmãos Estão lendo mensagem Orando Orando em madrugada Três horas da manhã Que o irmão manda mensagem Nós estamos orando Então assim É maravilhoso Poder fazer parte Dessa família E ver o quanto Deus tem feito por nós Que nós possamos Despertar para fazer A cada dia Mais por Ele Porque Ele é maravilhoso Ele ainda opera Como no passado Ele é o mesmo Deus O irmão falou Que o Senhor Ele estava Lembrando Nessa forma de hoje Que o Senhor vai além Da medicina Realmente Ele vai E faz muito mais Por nós Porque Minha esposa Pregou Se não fosse O Senhor Soprar a vida Novamente Do meu filho O médico Fez tudo O que fazer Fez a massagem Fez tudo Ela também fez A gente sair de casa Na hora que a gente Estava saindo E nada Mas o Senhor Foi ali E novamente Deu a vida Para ele E hoje Ele está aqui Pulando Como Ele é mesmo A gente diz Eu vou louvar O Senhor Para agradecer Por tudo Ele tem feito A gente A gente A gente A gente A gente Espera pelo dia Assim como a praia Espera pelo mar Assim como as nuvens Espera pelo vento Com mais ansiedade Eu estou a te esperar Te espero chorando Te espero, mestre querido Estou me curvando Te peço da cruz Me ajude a chegar Ao meu lar prometido Sem ti não consigo viver Meu Jesus Tem mais que as flores Espera pelo orvado Tem mais que um perdido Espera te encontrar Tem mais que um filho Espera a mãe querida Com mais ansiedade Estou a te esperar Te espero chorando Te espero, mestre querido Estou me curvando Te espero, mestre querido Me ajude a chegar Ao meu lar prometido Sem ti não consigo viver Meu Deus Jesus Oh Deus Jesus E eu Seja com o salto Jesus Amém 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 Saúde mesmo com a paz do Senhor Jesus Que maravilha do céu Poder contemplar Tantos lares Sendo representados aqui nesta noite E tudo Para a glória do Senhor Jesus Cristo Louvado seja Deus É bênção dos céus Testemunhos, louvores Que edificam Que acrescentem a nossa fé E que florescem em nossos corações A cada dia mais O sentimento de gratidão a Deus De gratidão de tudo o que Ele tem feito Tudo o que Ele faz E ainda o que há de fazer em nossas vidas Louvado seja o nome do Senhor Jesus Aquele que era Pela medicina Paralítico Voltou a andar Aquele que pelos médicos Não tinha mais o que fazer ali na roupa Está aqui hoje correndo em nosso meio Louvado seja Deus É a prova De que Deus faz De que Ele opera De que Ele tem observado Os nossos clamores As nossas orações De que Ele tem contemplado A nossa fé Louvado seja Deus E tudo meus amados irmãos Para que nós Glorifiquemos o Teu Santo Nome Louvado seja Deus Mas sem mais delongas Eu quero meditar na palavra Do Senhor Jesus Cristo Juntamente com a igreja Nesta noite Louvado seja Deus Como é maravilhoso Estar na presença Deste Jesus Louvado seja Deus Quero ler juntamente com os irmãos A palavra do Senhor Jesus Josué Capítulo 24 E o versículo 15 Louvado seja Deus Josué Capítulo 24 E o versículo 15 Deus e Deus Amém? Amém? Diz assim a palavra Do Senhor Jesus Porém Se vos parece mal Aos vossos olhos Servir ao Senhor Escolhei hoje A quem sirvais Se os deuses A quem serviram Vossos pais Que estavam Além do rio Ou os deuses Dos amorreus Em cuja terra Habitais Porém Eu e a minha casa Serviremos Ao Senhor Senhor Jesus E eterna Pai Celestial Graças Damos a Ti Senhor Jesus Cristo Por cada um Dos Teus servos Senhor Que aqui estão Por cada lar Senhor Sendo representado Nesta noite Por cada família Por cada família Por tudo Tudo com a família Muitos tem que Família é tão somente Aquilo Que é feito pelo laço Sanguíno Pode ser Pode ser Terrenamente sim Mas espiritualmente Isto é família Louvado Senhor Quando o irmão Disse aqui Que às três da manhã Tinha irmãos Mandando mensagem Para ele Irmãos Estamos aqui Orando Eu vejo O amor de Deus Sendo manifesto E o amor da família Louvado Seja o nome do Senhor Porque é isso Meus irmãos Ser família É exatamente isso É fazer Com que o amor Do Senhor Jesus Seja manifesto Através de nós E a palavra Do Senhor Como nós vemos Aqui nesta noite Aonde Josué Ali Tomou Esta posição Tomou Esta posição De ali Instruir ao povo De Israel Que mesmo Caminhando ali Para a terra Prometida Louvado Seja Deus Ainda tinha Em seu coração Ali o povo Uma certa Dureza Ou até mesmo Dentro de si Uma certa dúvida Mesmo Com tudo Que o Senhor Jesus Cristo Já tinha feito Por cada um deles E meus irmãos Com nós Não é diferente Quantos Ainda dos nossos Familiares Não tem Este gozo Celeste De estar Servido A este Deus Tão maravilhoso Que opera Maravilhas Em nosso meio Nos dias de hoje E quantas das vezes Nós insistimos Falamos Convidamos Pregamos Anunciamos Mas parece Que muitas das vezes Ali Tem uma barreira Mas não cabe a nós Desistirmos Cabe a nós Amados irmãos Ter a mesma postura Que Josué Teve ali Dando este ultimato Divinamente inspirado E dizendo Ao povo Louvado Seja Deus Porém Se vos parece Mal Por que? Porque muitas das vezes As pessoas Ainda Estão ali Agarradas Abraçadas Com as cores Deste mundo E pensam Que é difícil Servir ao Senhor E pensam Que é difícil Que não vão conseguir Vencer o mundo Que não vão conseguir Viver as coisas Que no mundo há Mas aqui está Homens e mulheres De Deus Que decidiram Largar tudo Para servir ao Senhor Que decidiram Largar tudo Para estar Na presença De Deus Glorificando E exaltando O nome do Senhor E como foi dita No lar Do irmão Ilha hoje Vivendo experiências Tão maravilhosas Na presença De Deus Contemplando Tantos milagres Porque o mesmo Deus de Josué É o Deus Cujo Que faz presente Nosso reino hoje Louvado Seja Deus Ah meus irmãos Eu imagino ali Josué Dando Este ultimato Ao povo Mas ali Ele foi Ver verdadeiramente Um homem de Deus Porque imagina Quantos que não Arrasoavam Dentro do coração Ah Josué Para você é fácil Porque você Caminhou ali Do lado De um grande Servo de Deus Você viveu ali Mas o povo Estava junto O povo Acompanhou tudo Faltou alguma coisa Não faltou nada Meus amados irmãos Mas ali ainda Havia dúvidas Naqueles corações E a mesma dúvida Hoje Está aí Com uma nuvem Escura Em meio Ao mundo Lá fora E nós E nós que fomos Chamados Para ser a luz Devemos Tomar Essa mesma Posição De Josué E falar E levar Esta palavra E mostrar Porque ali Quando Josué Falou Porventura Poderia até Ter falado De forma mais dura Ali E falou Puramente Louvado Seja Deus Porém Nos parece Mal Louvado Seja Deus Porém Nos parece Mal Os vossos olhos Servir ao Senhor Escolhei hoje A quem Servais Escolhei hoje Ali era ultimato Era um momento De decisão Era um momento Portura E esta noite Mais diferente Porque é um dia Aceitável É um dia Chamado hoje Louvado Seja Deus Porque amanhã Só pertence Ao Senhor Jesus Cristo E breve E breve O Senhor Vem Vem buscar A noiva Taviada A tua igreja Louvado Seja Deus Ah Meus amados Irmãos E cabe a nós Fazer Com os nossos Familiares E amigos Que ainda Não tem Esse gozo Na alma Que ainda Não sente A mesma A alegria Que nós Sentimos Cabe a nós Chegarmos Vem E também Falar Como Josué Falou Hoje É dia De decisão Toma Um propósito Hoje Ah Mas No mês Que vem Não tem Nesse que vem Ah No ano Que vem Também Não tem Josué Falou É hoje Louvado Seja Deus E nós Também Meus irmãos Quando levarmos A palavra Temos que levar Com essa mesma Autoridade Que o Josué Teve Porque nós Servimos ao mesmo Deus Que o Josué Serviu O Senhor Nos chamou Para ver Verdadeiramente Sermos Semeadores Desta palavra Gloriosa Desta semente Que é a palavra De Deus Mas não ir Com dúvida Ah Mas será Que ele vai Estar lá Será que ele vai Deixar entrar Não Eu vou em nome Do Senhor E antes De eu chegar O Senhor Já vai Preparar O coração E as palavras Que o Senhor Disserá Aproveite Em mim Serão Como uma Flecha Lançada Que vai Entrar Dentro daquele Coração E o Senhor Vai fazer Uma obra Louvada Seja Deus Foi assim Comigo Foi assim Com a irmã Neia Foi assim Com a irmã Débora E há de ser Assim Com os demais Irmãos Que estão Que ainda não Aceitaram O Senhor Mas que breve Louvado Seja Deus Nós os veremos Descendo as águas Do Patírico Recebendo o nome Do Senhor Jesus Cristo Louvado Seja Deus Porque aqui Está a família Do Senhor Orando Sem cessar Quem visita No lar Ali do irmão Moacir Ele falava Rapaz Agora você também Já não chega O pastor David Toda vez Perguntando O que falta E eu ali É O que falta Olhei para o irmão Ricardo O que falta Meu irmão Porque o dia Aceitável É o dia Chamado hoje Louvado Seja Deus Porque quando Josué Falou ali Para o povo Ele disse assim Que serviram Que serviram Vossos pais Que estavam Além do rio Ou os deuses Nós morremos Em cuja terra Vitais Porém Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor E então Respondeu o povo E disse Nunca nos aconteça Que deixemos Do Senhor Para servirmos A outros Deuses Porque o Senhor É o nosso Deus Ele é o que nos fez Subir Louvado Seja Deus O Senhor É aquele Que preparou O momento Para nós Nesta noite O Senhor É aquele Que trouxe Cada um de nós Aqui nesta noite Louvado Seja Deus Então Meus irmãos Que nós também Jamais deixemos Esse caminho Tão glorioso Jamais deixemos De peregrinar Por esta carreira Tão gloriosa Que nos foi proposta Mas esquecemos De tudo Amados irmãos Sejamos Por exemplo Como Paulo Nosso amado Irmão Apóstolo Paulo Que ali Naquele cárcere Preso Humilhado Mas homem De Deus Não precisou Mover Um dedo Sequer E o cárcere Caiu E ali Aquele homem Quando viu A palavra Deus Diz que Ele ia lançar A espada Contra a própria vida Paulo poderia Tão simplesmente Ter virado A nossas costas E ter feito Como os demais Presos E sair andando Ali Mas não Paulo era justo E zelava Até mesmo Por aquela alma Que o colocou Dentro daquele cárcere Louvado Louvado seja Deus E assim Somos nós Quando das vezes Não adentramos Em cativeiros Que são as lutas Dificuldades Diversidades Tempestades Que vem O nosso encontro E o Senhor Neste meio Coloca pessoas No nosso caminho Assim como Colocou O caminho Do apóstolo Paulo Aquele carcereiro E a atitude Ali De Paulo Chamou tanta atenção Daquele carcereiro Que ele passou O olhar diferente Passou o olhar Diferente Para Paulo E começou A ver Em Paulo Algo também Diferente Que era o brilho Do Senhor Jesus Cristo Louvado seja Deus E esse é o brilho Que habita em nós Meus irmãos Por isso Que quando Nós vamos Falar de Jesus Por isso Que quando Vamos levar Essa palavra Gloriosa Temos que ter Esse brilho Do Senhor Jesus Cristo Reclarecendo Também em nós Para que quando Nós falamos As palavras Adentro aos corações E essas pessoas Também perguntem A nós O que é necessário O que é necessário E Paulo Não te tubiou Em um momento Se querem falar Crer no Senhor Jesus Cristo E serás salvo Tu e a tua A casa E a palavra Diz ali Que ele Criou Que ele Levou ali Os homens De Deus Para o lar E apresentou Os familiares E ali Paulo falou Do amor De Jesus E toda Aquela família Foi alcançada Louvado seja Deus Toda a família Foi alcançada Então meus irmãos Que nós Que nós também Sejamos Como esses dois Exemplos citados Nesta noite Ter posição De homem De um Guerra De Deus E não temer De falar De Jesus Não sentir Vergonha De falar Porque vergonha Sentimos atrás Quando olho Para o antigo Homem Eu sinto Vergonha Mas quando olho Para o novo Homem Eu vejo A misericórdia De Deus Na minha vida Louvado seja Deus Eu vejo Eu lembro De onde Deus me tirou E aonde Ele me colocou Hoje Por isso Que em toda Oportunidade Que tenho Eu falo De Jesus Porque o nosso Coração Remozija O nosso Coração Se alegra De falar Do Senhor O nosso Coração Ele Parece que bate Até descompassado Quando falamos Jesus Para as pessoas E temos Que sentir Esse prazer Temos Que sentir Esse gozo De falar Esse nome Tão glorioso Não é Sentir vergonha Ficar ganhado Ficar com medo Não É só abrir a boca E dizer Senhor Eis-me aqui Como o profeta Isaías fez Senhor Eis-me aqui Enfie-me a mim Senhor E quantos Lares Eu tenho certeza Que cada um Dos irmãos Que aqui está Imagina Irmãos Para o culto Da semana que vem E também Vai ser culto Com a família Imagina Se cada um De nós Que estamos aqui Pegar Essa semana Aqui Com propósito Propósito Diante de Deus E falar Senhor Eu quero ser Como Josué E eu vou lá Senhor Pregar Para o meu primo Para o meu irmão Para o meu vizinho E eu quero trazer Ele Senhor Quinta-feira Que vem No culto Para ele Ouvir a palavra Para ele Ouvir os testemunhos E sentir Senhor A alma Mesmo A alegria Que eu sinto E servir Que é esse Deus Maravilhoso Tomar Como propósito E ao longo Da semana Consagrado Jejuado E a palavra E aí Lá Pregar Ô Vizinho Ó Semana Passada Estava no culto Lá Mais abençoado Lá Deus mostrou Para mim Que o paralítico Pode voltar Lá Lá Deus mostrou Para mim Louvado Seja Deus Que aquele Que para o homem Já não tinha Mais o que fazer O Senhor mostrou Que tinha Que era ele Que estava no controle E eu quero Eu quero levar Você lá Para ouvir Falar desse Jesus Maravilhoso Mas ó É quinta-feira Não é mês que vem Não E não é Vamos ver Se dá para ir Eu quero que você Vai E eu não aceito Não Alguma resposta Porque eu estou Vindo Te convidar Em nome Do Senhor Jesus Nós não temos Poder Mas o Senhor Jesus tem Poder Para fazer Essa pessoa Estar aqui Louvado Senhor Deus Porque olha Aqui Quantos Semeadores Quantos Josué Quantos Paulo Quantos Pedro Tiago Quantas Marta Maria Não temos Aqui Então você É semeador Se coloca Na posição De semeador De paz De Deus E não guarda Samente para você Aquilo que Deus Tem feito Na tua vida Mas testemunha Conta Não é vergonha Falar de Jesus Como eu disse Vergonha É entristecer a Deus Vergonha É deixar de falar De Jesus Vergonha É procurar Justificativa Ou motivos Para não falar Desse Deus Tão maravilhoso Então faça Tenha como propósito De ao longo Dessa semana Trazer pelo menos Uma pessoa Da sua família Que ainda Não conhece Esse Jesus Maravilhoso Que ainda Não ouviu Falar Ou que porventura Está afastada Dos caminhos Do Senhor Ou de repente Aquele irmão Que faz tempo Que não aparece Né Então vai lá Às vezes tem um pouco Mais dificuldade Por não Vai lá Ordem O dia Aceitável É o dia Chamado hoje Louvado seja Deus E aí meus irmãos Me vem No meu coração O mandamento De Jesus Para nós De amar O nosso próximo Como amamos A nós mesmos E você quer Amado irmão Amado irmã Uma prova Uma prova Maior De amor Para o nosso próximo Do que Falar de Jesus Para mim Quer prova Maior Do que essa Porque Jesus É o amor Ele É o amor Em si Louvado seja Deus Então a maior prova De amor Para todos Nossos Familiares É falar De Jesus E tudo Começa Meus irmãos Dentro Do nosso Mar Dentro Do nosso Mar É onde Começa Louvado Seja Deus A maior prova De amor De pai Para filho De filho Para pai De esposo Para esposa Esposa Para esposo Neto Para avó E assim vai É dentro Do lar Que nós Começamos A dar os passos Conforme A vontade De Jesus E muitas Das vezes Nossas orações Senhor Me ensina a ser Como o Senhor é E quer lugar Melhor Para começar Do que o próprio lar Que é melhor lugar Para começar A manifestar O amor De Deus Do que os próprios Familiares Louvado Seja Deus Não cessa De orar Ah O esposo Não vem Mas ele vai Ah O filho Não vem Mas ele vai Estar aqui Em nome De Jesus Ah E a esposa Ela vai Estar aqui Em nome De Jesus Se você Tem orado Se você Tem clamado Se você Tem pedido Louvado Seja Deus Mas com fé Com fé A fé Não é algo Pautável Não A fé Louvado Seja Deus A fé É o Firme Fundamento Das coisas Que se esperam E não se Então se você Tem orado Você tem Reclamado Confia Confia Que no Tempo Do Senhor Há de Acontecer Confia Que no Tempo Do Senhor Eu imagino Quanto tempo Josué Não preguinou Com o povo E a palavra Deus Basta E ele Falou Com convicção Porém Eu e minha Casa Serviremos Ao Senhor Louvado Seja Deus Porém Você e a sua Casa Servirá Ao Senhor Também Porque assim Como o povo Viu O Senhor Jesus Falando Através De Josué Esse Que você está Orando Evangelizando Falando Também Verá você Falando Em nome Do Senhor Jesus Cristo Louvado Seja Deus Verá o Senhor Falando Através De você E aí Eles vão Tomar As decisões Porque Deus É Deus Que faz E enquanto Ele faz A obra Ele faz Por completo Louvado Seja Deus E em breve Irmãos Como disse Pastor Davi Aqui Acho que foi O primeiro culto Com a família Em breve Nós iremos Fazer Para honra E glória Do Senhor Jesus O culto De testemunho Que será Os frutos De cada culto Que está sendo Realizado aqui Culto Com a família Louvado Seja Deus Então meus Amados Irmãos Não cessa De falar De Jesus Não cessa De convidar Às vezes Você vai precisar Fazer 100 200 Convidos E aí O 200 Também O chama Mais E de repente É o 201 Não é você É Jesus Que convence A nossa Missão É Falar De Jesus E convidar Louvado Seja Deus Porque o Senhor Diz para nós Aqui Orai Sem cessar É todo dia A oração É todo momento A oração A vida do cristão Tem que ser vida E oração Pedindo por um Pedindo por outro E sempre pedindo Sempre clamando E o Senhor Jesus Vem atendendo E o Seu nome Sendo glorificado Que o Senhor Jesus Cristo Abençoe A cada um Dos irmãos Que Ele Nos conceda A cada dia Mais Da Tua rica Misericórdia E compaixão Para conosco E o agradeço Na oportunidade Em nome Do Senhor Jesus E volta a palavra Para o Pastor Gavi Em nome Em nome Do Senhor Jesus Louvado O Senhor O Senhor Tem feito maravilhas E vai continuar Fazendo Eu quero É Só falar para os irmãos Algo Muito importante Havia uma família Tinha se afastado Da igreja Se afastou Aqui O Pastor foi lá Chamou Irmã Maria Vem cá Perto do Edil Aqui Ele está Cadê a irmã Maria Vem aqui Perto do Edil Procura aí A sua família Abraça ele Abraça Esposo Esposo Né Então aquela Família Se afastou Da igreja E o Pastor Foi lá Buscar Bateu na porta A irmã Abriu a porta E Pastor Quando Quando der Eu vou Eu sei o caminho Da igreja Eu sei o caminho E o Pastor Foi embora No outro dia O Pastor Voltou lá de novo E aquela Irmã Não abriu a porta Só abriu a janelinha Lá Pastor Eu sei o caminho Quando der Eu vou E o Pastor Voltou para casa Triste Mas falou com Deus E Deus Falou para ele E ele falou com Deus Falou Eu não vou mais Eu não vou chamar mais Já fui uma vez Já fui duas Eles me receberam mal Eu não vou mais E o Senhor Falou para ele Vai mais uma vez Porque você desistiu Eu não Você desistiu Eu não desistia Vai lá Enquanto você Chegar lá Chama ela E diz para ela Olha Amanhã Quando você for fazer o café Você só fala misericórdia Não precisa falar mais nada E foi embora O Pastor falou Fica com Deus E Falou Deu o recado E foi embora Minha irmã No outro dia Acordou cedo Fazer um café Para os filhos Para o esposo E aquilo Veio na mente dela E ela Tomou um choque Falou Eu vou falar Pois a água no fogo Mas eu vou falar Misericórdia 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 Aí vem o esposo Ei mulher O que está acontecendo aí A água no fogo Misericórdia 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 Já era dois Já não é um só Misericórdia 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 Aí vem os filhos Ei O que está acontecendo De manhã Vocês gritando Misericórdia Misericórdia Já não era dois Era três Misericórdia Misericórdia Daqui a pouco Vem a filha também No mesmo processo Que negócio é esse De misericórdia 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 Já eram quatro Clamando misericórdia A família estava reunida E o Espírito Santo Invadiu aquele ambiente Novamente E restaurou aquele lá Deus falou por duas vezes Aqui nessa noite Foi muito Que ele é Deus de milagre Que ele faz o impossível E deu uma ordem pra nós O horário já avançou Irmãos Os irmãos me perdoam O horário já foi E deu uma ordem pra nós Escolhei hoje A quem ser mais Ele diz Eu sou Deus de milagre O irmão Ele estava para a prédio Não podia andar A aula está aí Ela sabe Conhece muito bem A medicina Sabe que não teria Condição de ele andar Está aí andando E Deus vai completar a obra O filho do nosso irmão Foi desacordado Com o UPA O médico falou Não tem jeito Mas pra Deus tem Mas ele dá uma ordem Pra nós hoje Escolhei hoje Escolhei hoje A quem se vai Se os deuses A quem se serviram Vossos pais Que estavam Além do rio Ou os deuses Nos amorreu Em cuja terra Habitais Porém Você pode dizer Nessa noite Porém Aleluia Porém Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Aleluia Amado seja Deus Pode cantar Nós vamos orar Aleluia Recebido o coração Do Pai Coração Engeleado Coração Transformado Coração Inspirado Por Jesus Como fruto Desse Pouco Coração Eu levar A paz De Cristo Cabeçou Meu irmão Preciosa É a nossa Coração Somos Somos Coração E assim Vem Ajustados Totalmente Vigados Unidos Vivendo em Amor A família Sem Sem falta É a nossa falsidade Vivendo a verdade Expressando A glória Do Senhor A família Vivendo o compromisso Do grande amor Do grande amor De Cristo Eu preciso De ti Terido Irmão Precioso És para mim Terido Irmão Somos Somos Corpos Que assim Vem Ajustados Totalmente Ligados Unidos Vivendo Em Amor A família Sem Sem Qualquer Falsidade Vivendo A verdade Expressando A glória Do Senhor A família Vivendo o compromisso Do grande amor De Cristo Eu preciso De ti Terido Irmão Precioso És para mim Terido Irmão O O O O O Amado Eterno Deus Estamos Ao Senhor Jesus Ainda Em Tua Presença Meu Senhor Nesta Hora Agradecemos Por tudo Que o Senhor Tem Feito Em Nosso Mente Por tudo Que o Senhor Tem Feito Ao Senhor Nosso Amor Amor Na família De cada um Que está Com o Vestrador Senhor Jesus Nós sabemos Que tu és um Deus Maravilhoso Um Deus Que pode todas as Coisas Amor Todo poder Pertence A ti Deus Porque sabemos Nosso Senhor Que tu opera As milagres Ao Deus Amado Em nossos Dias E que maravilha Nosso Senhor Que isso Tem Feito Em Deus Senhor Jesus Agora Abençoa Cada um Que está Aqui Nesta Do Abençoa Cada Família Senhor Dá Morte Triste Senhor Que saia daqui Alegre Glorificando Do teu nome Meu Deus Se algum Lê O amor Infermidade Senhor Que ele possa Sair curado Meu Deus Rebordujando Se alegrando E salvando Tua presença Senhor Jesus Fortalece Cada família Meu Deus Dá tua graça Senhor Não deixe O inimigo Vem dividir Meu Senhor Não deixe O inimigo Meu Deus Vem colocará O vosso Senhor Jesus Para que Vem Para que Aquecer O espaço Meu Deus Para que Posta Nesta Hora Meu Senhor Jesus Dá tua Graça Meu Senhor Que eu possa Envolver Cada vez Mais As famílias Na tua Ombra Senhor Para que Posta Que Seja Meu Deus Para que Posta Que Implicidade O Senhor Nome Que eu Poco E o teu nome Seja O Que eu Passe Ó Meu Deus Que Graça Da sua Graça Que Aqueles Que ainda Senhor Não Decidiu Meu Deus Aquele Caído Carrega A dúvida No coração Senhor Que ele Possa Senhor Nesta Hora Se Libertar Senhor Desta Pura A Deus E Ver Que Que É O Deus Que Devolve A Vida A Deus O Deus Que Devolve Os Pássaros A Aqueles Que Não Podiam Vá Senhor Então Deus Amado Derrame Derrame Da sua Graça Senhor E Tende Compaixão Senhor De cada De nós Ó Meu Deus É o que nós Te pedimos Nesta Norte Continua Senhor De Abenço Continua Nosso Lado É o que Nós Te pedimos E Já Te Agradecemos Em nome Do Senhor Jesus Amém Louvado Senhor Louvado Senhor Deus Nós Vamos Ter Cabeça Finais E Já Comunicamos Irmãos Que Domingo Nós Temos culto Ali Na Feirinha Todos Estão Convidados A Mocidade Vai Estar Presente Convido A Irmã Simone Com O Grupo Etel Se Possível Eu Sei Que É Um Domingo É Meio Complicado Para as Irmãs Saírem Mas Tendo Possibilidade Esteja Ali Conosco Na Perinha Né Em Frente O Salão Do Mão Adriano Nós Vamos Estar Ali A partir Das Oito E Meia Nos Preparando Ali Para o Pulto Começar As Nove E Fazer Aquilo Que Deus Colocar Em Nosso Coração Amém Então Os Irmãos Estão Convidados Próxima Sabendo Que Deus Pode Mudar A Sua História Amém Mão Johnny Estará Dirigindo Pulto Evangelista Mão Johnny Estará Dirigindo Convido Mão Israel Para que esteja Aqui Trazendo O recado De Deus Aos Nossos Corações E Convido Todos Os Irmãos Para Participarem Na Quinta Feira Próxima Aqui Conosco Amém E Sábado E Domingo Sábado É Culto Com os Adolescentes Lá No Ou Acima De Sete Anos E Abaixo De Sete Todos Nós Somos Adolescentes Amém Faltou Amém Então Vamos Lá No próximo Sábado Agora Estar Ali No Jardim Paulista As 20 Horas Junto Com os Nossos Irmãos Glorificando O Senhor E No Domingo As 19 Horas Lá Na João Pará Lá Atrás Do Poço Doquinha Nós Estamos Buscando A Presença Do Senhor Após As Benas Finais Os Irmãos Louvando Senhor Nós Encerramos Este Ponto Assim Abençoareis Os Filhos De Israel Dizendo Estudos O Senhor Te Abençoe E Te Guarde O Senhor Faça Esplandecer O Seu Rosto Sobre Ti E Tenha Misericórdia De Ti O Senhor Sobre Ti Levante Seu Rosto Ele Dê A Paz Assim Porão Meu Nome Sobre Os Filhos De Israel E Eu Os Abençoarei Amém Que Deus Abençoe Que Deus Abençoe Os Nossos Irmãos Na Rádio Social Que Deus Multiplica Abençoe Na Vida De Cada Abençoe 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 Aлен Abençoe Paz Abençoe 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 Amém.